O Haki do Rei de Zoro é um dos temas mais debatidos pelos fãs, quais requisitos para ele despertar esse poder? O que Yoda quis dizer com esta cena do tremor da Illy Brook achando ser literalmente Zoro? O causador daquele claro, o coisano é Kaido para ignorar qualquer força existente na terra e provar porque é chamado aquela coisa. Vocês queriam a criatura mais forte do mundo? Eis aqui o seu representante. Quer saber todos os segredos do suposto Haki do Rei de Zoro? E tudo por trás do movimento de Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, acho que estão né? Porque olha só que capítulo foi esse, que foi isso que o Kaido fez absurdo demais, assiste até o fim porque tem muita informação sobre Onigashime, seu antigo nome poderia ser uma ilha específica já citada dentro da obra e o Zoro e seu Haki do Rei, o que foi aquilo? Será que foi um prenúncio do Oda ou uma confirmação? Calma, antes de eu falar aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal aquele inscritão que já é mangalático dispara o like para dar uma foto e eu estarei agora com vocês todos os segredos de One Piece 997 Bem, vamos falar do nosso capítulo que abre com Sandy perseguindo os gritos do que parece ser uma tentativa de assédio e ele se depara com uma silhueta de um homem arrancando o kimono de uma mulher e Sandy nunca permitindo que uma mulher passe por apuros decide então ajudar porém os sons que Sandy ouviu foram dois dos subordinados de Black Maria foi tudo uma atuação para atrair Sandy diretamente para uma armadilha Sandy é então pego em uma teia de aranha e ele está cercado por Black Maria e os seus subordinados um deles é Sara Rebi, a professora lá da capital das flores bom, isto cai perfeitamente com o que eu havia dito no capítulo anterior de ser uma frase utilizada no teatro Kabuki que essa cena representava exatamente o que ocorreu aqui no 997 o homem tirando o kimono de uma mulher uma pena não termos Okamas na jogada, seria fantástico mas agora vamos ao Sandy eu sei que muitos não gostam mais dele sempre caindo nestas armadilhas amorosas mas isso é parte icônica do seu personagem alguns fãs podem ficar frustrados por onde a colocar o Sandy em uma situação assim que sempre pode acabar gerando algo como foi lá contra a Califa porque o Sandy não bate em mulheres mas temos que lembrar que o desenvolvimento do personagem Sandy com o Puri foi sensacional e incrível e tudo começou exatamente assim agora aqui em Wano ele foi ao bordel mas parecia que a sua intenção era desaparecer para que ele pudesse aparecer onde fosse necessário ou seja, para salvar Momonosuke e assim ele o fez de forma épica e nessa cena ele foi ao resgate de uma mulher não para simpatizar, mas para salvá-la o Sandy é um gentleman às vezes é um pervertido também mas para ser sincero eu ficaria feliz se ele tivesse que lutar contra a Black Maria para aceitar que nem todas as mulheres do mundo de One Piece são iguais existem as donzelas e existem as piratas mas bem quem sabe Nami e o Sopo em sua fuga não acabem passando por ali e salvando o Sandy já que o próprio cozinheiro havia dito que se o Sopo entrasse em apuros antes do ataque ele o salvaria, seria uma inversão de papéis bem legal caso venha a acontecer de qualquer forma eu ainda ri bastante com a interação do galanteador Sandy e Black Maria agora em algum lugar do terceiro andar temos Luffy e Jimby que estão se perguntando aonde o Sandy foi parar e temos dois novos usuários da Smile que estão bloqueando a escala entre o terceiro e o quarto andar eles são Poker, um usuário da Smile do Cascavel e Mizerka que é uma usuária da Smile do Gorila eu acho legal que os dois ficam fazendo planos de se capturarem o Luffy com toda aquela recompensa que ele possui eles vão virar Toby Hope somente isso né mas não é isso que ocorre porque antes do Luffy chegar aonde os Smiles estão os samurais de Odon fizeram um buraco entre os andares e construíram uma escada para o Luffy e para o Jimby subirem diretamente para o quarto andar Poker e Mizerka sendo ignorados foi sensacional, muito engraçado mas mais engraçado que isso é o Luffy de todas as pessoas utilizar uma escada para subir já no palco principal Big Mom voa para o telhado através daquele buraco que o Kaido havia feito quando voou para o telhado de Onigashima Big Mom ir diretamente para Kaido é estranho de certa forma porque se ela o fizer e for leal a aliança deles eu não vejo como as bainhas podem viver para ver um outro dia então das duas uma Big Mom pode trair Kaido o que eu acho bem difícil porque nem começou direito a aliança dos dois ainda ou algum grande figurão vai entrar em cena lá no telhado no palco principal o Zoro percebe que algo está caindo do telhado e ele para por um momento então o Zoro decide ficar sério ele caminha até a Puk e está ocupado lutando contra Jess Drake e o derrota utilizando somente um movimento do Itohyu um estilo de uma espada o painel em que ele corta o Apu é provavelmente um dos mais durões que eu já vi em anos comparável talvez até mesmo ao painel de quando o Kaido foi apresentado pela primeira vez eu estou me perguntando aqui se ele vai lutar realmente contra o Queen agora que o Marco chegou e quem sabe o Marco cuidar do King já que também é uma luta meio que prenunciada há muito tempo pelos fãs por conta dos frutos mas que sequência de cenas fantásticas meus amigos o Zoro cortou a arma do Apu que estava com o Hakima será que o Zoro fez a mesma coisa que o Gyukimaru fez com ele lá em Ringo enquanto ele lutava contra Kamazou ou Killer ou atacando desprevenido? e a resposta é que sim o Zoro ele é um pirata no fim de tudo mas vale notar que em circunstâncias normais o Zoro dificilmente faria esse movimento ele só decidiu acabar com aquilo porque ele viu caindo do telhado não era outra coisa se não o próprio braço cortado do Kiko e após isso o Zoro dá o anticorpo a Chopper Chopper anuncia que o vírus se funde a uma espécie de gás que congela o corpo das pessoas se as pessoas infectadas aquecerem o seu corpo com fogo o vírus irá parar de se espalhar eu simplesmente adoro o crescimento do Chopper ele começou basicamente como um aprendiz um navio do Luffy assustado, tímido, fraco mas a cada passagem de tempo ele é encorajado e prova ser um verdadeiro homem ele não tem os holofotes a algum tempo mas adorei a interação que ele teve com o Zoro aqui nesse capítulo a confiança de Zoro no Dr. Chopper e a competência do próprio médico fazem ele passar de um simples pirata iniciante a um verdadeiro homem do mar Chopper humano e eu estou um pouco interessado em ver como ele vai trabalhar com o Mark cujas chamas provavelmente podem ser a coisa exata que os ônibus de gelo precisam apesar das chamas do Mark não queimarem, não terem temperatura mas pode ser que talvez diminui o congelamento sim com o fogo da Fenx enquanto o Chopper faz os antídotos o Chopper vai ter mais tempo para pensar em como esse vírus funciona então será melhor para ele criar uma cura definitiva mas enquanto esta aliança médica não ocorre Chopper diz a todos para aquecerem seus corpos aonde conseguirem enquanto ele prepara o antídoto ele vai curar a todos incluindo até mesmo inimigos Queen está prestes a atirar em Chopper com sua bazuca que atrapalhou seus jogos mas Zoro envia uma onda de choque de sua espada e destrói a bazuca da calamidade e uau galera, Zoro sério diz que não está ali para jogar os jogos de Queen ele está ali porque veio para matar Kaido, a criatura mais forte do mundo fantástico, eu tenho certeza que os fãs do Zoro adoraram bom, de repente toda a ilha de Onigashima começa a tremer Brook até mesmo pensa que é o haki do rei do Zoro ao qual o Zoro diz que não Zoro tenta subir mas King e Queen ainda estão guardando o buraco no teto seria bom se ele pudesse voar até lá mas não tem como até claro, Marco voar para a sala e oferecer a sua ajuda isto pode nos colocar com o Marco realmente levando o Zoro ao telhado e quem sabe o espadachim chegando lá antes mesmo do Luffy quem sabe o figurão que salve as bainhas não seja o nosso próprio espadachim resta saber se o Marco vai curar as pessoas antes ou quem sabe levar o Zoro eu acho legal que o Marco é o tipo de cara que ele pula as lutas contra os boss e adora fazer sidequests bom, esse capítulo enfatizou muitas coisas para o Zoro mas o escalonamento de poder certamente não foi um deles os destaques sem dúvidas foram sua vontade, seu desejo há muito tempo que eu espero que o Zoro sim desbloqueie o haki do Conquistador é uma coisa que eu também quero acho que todo fã na verdade espera isso um dia por cerca de dois segundos pensei realmente que esse era o momento mas não foi desta vez, fica aí a dúvida Zoro tem esse haki ou vai despertar? bom, o Zoro não tem haki do rei ainda ele tem uma aura intimidadora muito forte, muito poderosa quanto a ele despertar esse poder é possível, se o sonho de ser o maior espadachim do mundo bate com a vontade de um rei mas o contraponto real é que talvez seja um pouco tarde na trama para o Zoro despertar haki do Conquistador mas nada é impossível, afinal o Zoro foi ativado pelo braço cortado do Kiko não há como o Zoro ficar ocupado com o Queen agora enquanto ele realmente se preocupa com o destino das bainhas Zoro provavelmente pode assim pedir ajuda a Marco para levá-lo ao telhado imediatamente alguns podem talvez questionar que antes de ver o braço do Kiko a situação não valia o esforço do Zoro ou mesmo algo parecido mas eu creio que a real interpretação desta cena é que Zoro estava mostrando sua raiva contra a Queen especificamente por brincar com a vida das pessoas e o braço do Kiko estava ali realmente para enfatizar o quão sério ele tem levado a situação até agora ele ainda está ferido alguns capítulos anteriores até mesmo podemos ver que o Zoro ainda estava arfando possivelmente por conta dos danos que acabou tomando do Killer lá na sua luta em Ringo uma coisa é certa meus amigos o Oda tem propositalmente escondido toda a força do Zoro desde o Time Skip por uma razão específica ele não utilizou a Shura nem deu tudo de si em comparação com o que o Luffy já veio a fazer Oda não nos mostrou o quão forte ele era antes mesmo de adquirir a Espada Ema o que significa que Oda agora tem a liberdade de aumentar o poder de Zoro para o quão forte ele quer que nosso espadastim seja ao mesmo tempo em que torna a sua história mais lógica se for para quebrar as correntes que Oda colocou no personagem Zoro a hora é agora em Wano Zoro deixou bem claro nesse capítulo que ele está indo direto para Kaido Kaido diminuiu a força das bainhas e disse que elas nem mesmo eram fortes o suficiente para abrir a sua cicatriz o dragão também disse que nunca mais haverá outro samurai monstruoso como Oden novamente portanto considerando aquele presságio óbvio de Kaido e esse diálogo de Zoro neste capítulo Zoro abrir a cicatriz de Kaido é praticamente confirmado mas bem temos um grande tremor em toda a ilha alguns ainda realmente achando que era um terremoto ou o haki do rei do Zoro os piratas do coração tentam se juntar a luta mas por conta desse terremoto seu submarino não consegue se aproximar chegar perto da ilha de Onigashima algo grande realmente está acontecendo e vemos então Yamato levando Momonosuke em direção ao porto Yamato diz que a vida do Momo é muito importante para o futuro de Wano então ele o ajudará a deixar a ilha no entanto quando chegam ao porto não há navios e nem o mar finalmente descobrimos o porquê a ilha está tremendo por inteira Kaido utilizou o Homura Gummo a nuvem flamejante para simplesmente erguer Onigashima inteira no céu uma coisa que me deixou muito curioso e que muitos podem ter deixado passar Yamato usou dragões no plural para explicar o poder de Kaido e ele fala sobre eles na terceira pessoa também pode ser a tradução é melhor esperar sair a versão oficial mas se for isso mesmo galera e dragões no plural isso aqui é muito interessante somado ao fato que Kaido utilizou esse poder da forma dracônica estando em um estado humanoide ainda deixa um baita mistério no ar se existem dragões com esse poder então não é uma Akuma no Mi e sim um poder inerente dessa raça temos então as cenas finais incríveis da ilha inteira sendo levantada e em seguido ela voa em direção a capital das flores no final do capítulo podemos ver Kaido sozinho simplesmente dizendo que é hora de começar o mundo de violência ok Kaido levantando Onigashima é a façanha mais impressionante de toda a série na minha humilde opinião ainda mais porque ele faz isso despreocupadamente agora eu entendo perfeitamente porque Kaido chamou o próprio Doflamengo de muito fraco a diferença de força é enorme demais um pequeno detalhe que eu queria deixar pra vocês é que nesta cena em que a ilha inteira se levanta podemos ver a grande onda de Kanagawa como um easter egg ali escondido que é uma das pinturas mais famosas do Japão já feitas lá no período Edo mas galera levantar uma ilha galera se alguém pensava que ele não era a criatura mais forte do mundo é melhor começar a acreditar agora eu acho curioso que o Oda sempre citou dos perigos do voo em One Piece e esse é um dos grandes motivos de Shiki não dar as caras na série canônica seus poderes eram perigosos para a trama Kaido fazendo isso praticamente pode eliminar a volta do Leão Dourado sobre o voo de Kaido o que ele fez agora foi confirmado em um SBS que o dragão não voa ele cria nuvens e caminha sobre elas e assim como a fruta de Momonosuke é exatamente o que Kaido faz aqui esta é de longe uma das mais fortes demonstrações de poder que já vimos em One Piece algo do nível de Akainu e Kizaru mudando permanentemente o clima de uma ilha com suas habilidades de fogo e gelo ou mesmo a criação de tsunamis e terremotos por parte de Barba Branca como diabos o Luffy pode vencer isso Kaido poderia simplesmente mergulhar a ilha inteira agora para se livrar de todos como se fossem formigas agora a sacada legal aqui é se o Kaido for derrotado quando o Onigashima chegar a capital das flores podemos talvez ter um momento muito parecido com o Shirahoshi salvando a ilha dos homens peixes e acontecendo com Momonosuke o jovem Kozuki um esforço para tentar dar o seu melhor para salvar o seu povo de uma ilha em queda mostrando-lhes sua força de vontade e finalmente quem sabe sendo ajudado por alguma força maior que possa controlar então Kaido entre aspas derrotado Onigashima caindo na capital das flores Momo tenta desesperadamente mantê-la à tona mas ele acaba falhando quando surge Zunisha que chega para salvar o dia todos sabemos que Zunisha foi condenado a andar durante mil anos podemos presumir que foi alguém diretamente do clã Kozuki a fazer isso dada toda a ligação do elefante com Momonosuke também sabemos que Zunisha está indo para algum lugar e só podemos ficar imaginando onde na terra de One Piece existe um lugar que você leva mil anos para se chegar e se não for um lugar mas um momento específico no tempo como se Zunisha tivesse que estar em One naquele momento específico para evitar uma tragédia sabemos que os minks estão ligados ao clã Kozuki e se eles fossem incumbidos de viver em Zunisha simplesmente para protegê-lo até que ele voltasse para One cumprisse o seu dever e depois fosse descansar tornando-se quem sabe uma ilha de verdade permitindo assim que os minks morem por definitivo no país de One uma outra coisa que eu queria deixar para vocês é poderia Onigashima ser a ilha perdida em que Zibak lutou contra Roger a ilha de God Valley seria essa a razão pela qual God Valley ficou conhecida como uma ilha que sumiu do mapa? talvez porque foi levada por Kaido para Wano e a ilha dos deuses foi rebatizada como Onigashima curiosamente quando Nekomamushi e Marco chegavam em Wano Marco mencionou que Onigashima tinha um outro nome diferente antes disso Kaido sendo um aprendiz de Zibak nos Piratas Rocks talvez queria a ilha pois sabia que o próprio Zibak mexia com os tabus do mundo então quem sabe ele foi o responsável por movê-la em direção ao Wano bom é uma possibilidade mas também tem que colocar um pequeno contraponto aqui porque foi o Marco que disse sobre a ilha mudar de nome e ele esteve em Wano apenas uma vez então provavelmente ele viu a ilha lá o que pode indicar que ela já estava ali quando ele foi para o Wano jovem com o Barba Branca dificilmente ele saberia sobre God Valley quando o evento ocorreu Marco ainda era uma criança de poucos anos e Barba Branca nem mesmo lhe disse o nome de sua antiga tripulação para ele Marco apenas menciona que Edward estava em um outro navio com o Miss Buck e nada cita sobre os Rocks mas claro que o Oda pode contornar tudo isso no final das contas a reação de Black Maria eu achei muito interessante também quando a ilha começou a se levantar ela obviamente sabia o que estava acontecendo naquele ponto então talvez ela já tenha testemunhado Kaido fazer isso antes se sim isso também adiciona algumas coisas e muda outras de figura Black Maria tem 29 anos o tempo não bate com God Valley a não ser que ela tenha testemunhado isso já em outra forma que talvez Onigashima seja o próprio navio de Kaido e foi assim que ele tentou chegar em Marineford pensou que coisa insana não vimos o navio de Kaido ainda se for isso mesmo vamos esquecer o escalonamento de poder apenas um pouco e imaginar como alguém pode barganhar com uma pessoa como Kaido que quer morrer de uma forma épica e conseguir impedir o dragão de ir para Marineford agora que tal habilidade quebrada de Kaido foi revelada isso praticamente faz meu cérebro derreter tentando pensar em como Shanks conseguiu impedir Kaido sem luta e um outro ponto é se Kaido tentou ir com Onigashima voando em direção para Marineford como diabos o ruivo parou ele mas uma coisa é certa quando Kaido anunciou o novo projeto da nova Onigashima ele disse que mudaria a própria Onigashima para a capital das flores eu nunca imaginei e creio que todo mundo também nunca pensou que seria literalmente isso a única razão para Oda fazer esta mudança é porque ele nunca deixaria Luffy vencer a menos que pudesse ser testemunhado por todos deu ano e claro Zoro e Momonosuke entram na história também quantas teorias não levantamos de Zoro sendo reconhecido como o próximo Ryubo, o deus da espada para que Zoro tenha um reconhecimento a altura, as pessoas precisam testemunhar os seus feitos agora Oda está movendo a batalha diretamente para o ano para que a ilha inteira possa testemunhar a derrota ou danos causados a Kaido esse foi um dos capítulos mais insanos que eu já li e é isso galera, o que vocês acharam desse capítulo? uau, o que foi isso com o Zoro? fantástico, espero que realmente ele suba para o telhado e corte o chifre do Kaido ou cause um dano superando as expectativas de um samurai que nunca seria como Oden fantástico, e esse poder massivo do Kaido seria Onigashima seu próprio navio? ou seria Onigashima God Valley? o que vocês acham? faz seu review, deixa aqui embaixo, eu adoro ler meus amigos, até os próximos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, deixa um like para eu saber valeu por assistir, fui